O comandante do Comando de Fronteiras de Rondônia, Tenente-Coronel Halley Bezerra Dantas, concedeu entrevista em coletiva de imprensa para falar sobre os trabalhos da Operação Ágata 9 na região da Zona da Mata e Vale do Guaporé. O objetivo da nossa Operação Ágata 9 é a redução da criminalidade na região, combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais. Esta é a segunda etapa da Operação que teve início o dia 26 de julho e é um trabalho de cooperação com tropas em Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Guajará Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques e demais localidades que fazem parte da faixa de fronteira do estado de Rondônia com a Bolívia. O comandante fala da estrutura sediada em Rolim de Moura. A estrutura utilizada aqui é do Comando de Fronteira Rondônia, 6º Batalhão de Infantaria de Selva, que é sediado em Guajará Mirim. E nós contamos com a Companhia de Fuzileiros de Selva, uma Companhia de Comando e Apoio e todos os seus órgãos de segurança pública que estão nos apoiando durante as operações. O comandante esclarece quais são os trabalhos realizados na operação. Basicamente, nós temos trabalhos de inteligência que são desenvolvidos durante e antes das operações e de combate nós temos patrulhamentos motorizados, aéreos, fluviais, inspeções, vistorias em pessoas, embarcações, veículos. Temos segurança de pontos estratégicos, cumprimento de mandados de busca e apreensão e todos os outros tipos de operações de combate que foram necessários durante a nossa Operação Ágata 9. A Operação Ágata 9 emprega cerca de 240 homens, 16 viaturas, 4 embarcações, helicópteros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A operação ainda conta com o apoio de efetivos da Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e dos órgãos de segurança pública e de fiscalização do Estado de Rondônia. Os resultados obtidos, nós já tivemos, por exemplo, mais de 1.500 inspeções em veículos e pessoas, tivemos apreensão de descaminho de combustível, tivemos algumas apreensões de drogas, pessoas presas, detidas. e outros ilícitos ambientais. O comandante também informa que são realizadas fiscalizações em lojas de comercialização de produtos controlados, como armas e munições.